Ouvir dizer que são milagres Noites com sol Mas hoje eu sei que não são miragens Noites com sol Posso entender o que diz a rosa A roxa e nó Peço o amor que me conceda Noites com sol Onde só tenho brilho Vem me trazer o sol Vem me trazer amor Pode abrir a janela Noites com sol Vivo serás se não te prendem Constelações Então verás Que não se vendem Pelos homens Vem que eu estou tão sol Vem que eu estou tão sol Vamos fazer amor Vem me trazer o sol Vem me livrar do abandono Meu coração não tem do Vem me trazer o sol Deixa o sol entrar Pode abrir as janelas Noites com o sol são mais belas Certas canções são eternas Deixam sombrar Por adivino